Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui o KK Faleigudu E hoje vamos mostrar pra vocês aqui um vídeo, né, vou falar aqui de Warcraft Eu assisti Warcraft, o encontro de dois mundos E esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho grande, mas eu vou tentar resumir E sim, vai ter spoilers, galera Antes de mais nada, corre lá no youtube.com barra gudooficial Provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo aqui pelo Twitter ou pelo Facebook Ou outro site, né, que você deve ter encontrado por aí, certo Coloca lá no pesquisar do youtube, cara, gudoo.oficial E dá um enter, só coloca assim, gudooficial, você vai ver esse cara de óculos aqui E você vem aqui e inscreve-se no meu canal, certo Também você pode ir lá no facebook.com barra gudooficial também, né Aqui sou eu dormindo Esse daqui é meu Facebook, se vocês quiserem me seguir no Facebook também Aí você vem aqui, dá um curtir aqui na minha página E você pode ver aqui as postagens mais recentes, certo Também poderá me seguir aqui no instagram .com barra gudooficial, tudo junto, galera Bom, vamos lá Opa, esse daqui é um spoilerzinho Bom, galera, eu assisti o Warcraft que conta a história do jogo Pra quem não sabe, eu vou deixar linkado também O resumo da história Que são mais de 16 pets, galera Olha o tanto de bolinha que tem aqui Cada bolinha é uma história diferente O pessoal achou que ia contar a história de World of Warcraft Mas não Warcraft, ele vai aqui até a quinta bolinha, se eu não me engano Tá, que termina com Warcraft 3, The Frozen Throne Pra daí começar o mundo de Warcraft Quando eu comecei a jogar Warcraft Eu pensava que craft, né Seria, digamos assim Fazer ou criar E o War é de próprio guerra Ou seja, criando guerra, certo Ou criação de guerra Guerra criada, alguma coisa assim Bom, o filme, né Eu vou falar mais do filme, sim E vou dar duas análises A primeira que eu tive que assistir E entender a história Mas ficaram algumas questões Assim que eu vim discutindo Com minha namorada, certo Aqui tá as fotinhas no Instagram Pra comprovar que a gente foi lá Assistiu e tudo mais, né Porque senão o povo fica meio louco Dizendo assim Ah, vocês não assistiram Você não sabe o que você tá falando Você tá maluco Né Aí complica Bom, pessoal O que que acontece em Warcraft? Simplesmente O mundo dos orcs, né Em resumo, assim Tá acabando Porém Um feiticeiro lá Ele faz uma magia E suga, né A vida de outros animais Que existiam nesse mundo Pra abrir um portal Pra vir pra O mundo dos humanos Ou um mundo qualquer Que, digamos assim Nem o próprio feiticeiro sabe Ele simplesmente falou Ó Eu descobri aqui Que a gente precisa ir pra um outro mundo Através desse portal Eu preciso de mais energia De mais mana E a gente vai usar Esse monte de pessoas aí Vamos matar eles Etc, etc E whatever E dane-se, entendeu Aí até aí Beleza, né Cara São os orcs Os orcs são do mal Eles matam pessoas Né Eles são como lobos Tem aquela tradição De seguirem o líder O mais forte Etc, etc E por aí vai Mas É Com essa criação de portal Eles chegam no mundo dos humanos Onde eles só encontram humanos fracos E O líder dos orcs lá Ele começa Né Um outro líder dos orcs Que eu não vou lembrar o nome aqui agora Né Que é um dos orcs principais Dos lobos brancos das neves Eu não vou lembrar o nome, galera Então Tipo Não me Não me crucifiquem Ele simplesmente Acha É Os humanos ali Muito fracos E não tinha necessidade De estar guerreando com É Esses humanos Aí No decorrer do filme Eles acabam É Os humanos acabam Encontrando seres Que eles nunca viram Falando que já existiam Outras raças ali Que eles apaziguaram a paz Mas Essa nova Essa nova raça É um pouco diferente São monstros grandes E tudo mais E gigantes Que algumas pessoas veem E etc Aí Um mago Aprendiz de mago Resolve invadir ali O O quartel general E descobre Né Que ele precisa ver um dos corpos Pra ver o que está acontecendo E ele descobre um negocinho Sai uma fumaça verde lá Que eu não vou lembrar o nome aqui também Talvez no decorrer do vídeo Eu vou lembrar Tá Antes de começar o vídeo Eu tinha lembrado o nome Mas agora Eu não Eu não vou Não vou lembrar Aí esse negócio verde Ele descobre Ele precisa falar com o guardião Ele fala que essa parada verde Né Que esse feitiço verde É um negócio muito Do mal E não deveria ser usado Porque ele consome Esqueci o nome dos personagens Então foda-se É Dorak Dorate Whatever Não vem só o caso também Simplesmente Ele é o comandante Ele descobre ali Ele consegue capturar também E eles descobrem que Pra enfrentar Enfrentar os orcs Ele precisa usar inteligência E ele passa isso pro filho dele Que é o sargento Aí ele chega ali E fala assim Olha cara Você precisa Usar inteligência Porque eles São só força bruta Etc Então eles conseguem matar Conseguem capturar um orc E uma orc mestiça Que depois Você vai descobrir Que ela É simplesmente Filha do Meredith Que é o guardião Mago Que a princípio Ele seria o mago mais foda Tá Mas isso eu vou falar Um pouquinho mais pra frente Aí eles capturam Etc Daí Descobre quem eles são Que os orcs vieram ali Porque o mundo tá acabando Por causa do É De uma magia Da magia verde Que eu vou esquecer Que eu esqueci o nome de novo Tá É Tô tentando lembrar aqui Mas eu não vou conseguir lembrar O que que acontece Eles simplesmente É Vão lá E Descobrem Vão tentar entrar em contato Com os orcs Tem alguns conflitos É óbvio né Mas É Eles simplesmente Não conseguem É Deixar em paz E A magia Que o mago dá Nessa pequena batalha Pega só Os orcs Que são verdes E o próprio orc Ali Que tá vendo isso O mago Fazendo esse negócio Ali Meio que Sente assim Fica assustado Porque só os orcs Que tem aquele poder verde Que também existem O orc Ele normal Ele é meio marrom Assim Meio Avermelhado E tal Meio bronzeado E o orc verde É porque ele já Tá possuído Né Pelo É Essa magia verde Eu esqueci o nome Vis Alguma coisa Vislara Visara Eu vou procurando aqui Né Em Warcraft Warcraft É Filme Porque eu não vou lembrar Mas aqui Acho que tem na história Também aqui Etc Etc Bom O que que acontece Ele simplesmente Fica assustado E foge Ele e o outro amigo dele Vão lá E foge E tipo Fica meio complicado Aí eles conseguem Capturar esse orc E a mestiça Que volta pra tentar Ajudar O O Outro Coisa lá O aprendiz de mago Captura ela Ela fala Sabe lá Deus Por que Tá É vileza O nome da magia Tá Ele Simplesmente ficou assustado Falando Cara Tem vileza A vileza é uma magia do mal Que ela consome E dá muito poder pra pessoa Mas ela é uma magia Usada por demônios Isso mesmo galera Demônios Demônios Aí Todo mundo fica meio assim Cara Que porra é essa Tem vileza E é uma magia proibida A princípio Como que essa magia Veio parar no nosso mundo E por que Aí Fica meio complicado Tá todo mundo lá Assim assustado E Ela simplesmente fala Que isso dá poder Pros orcs E tudo mais Porém O O O O O O próprio Ah esqueci o líder Lá dos orcs Lá Eu vou ter que ver aqui galera Vou ter que pegar o nome lá Que eles dizem Dotare Dorak Dorate Ele Fica assustado Ele pensa o seguinte Cara Não tem É Porque a gente ficar Essa magia do mal Essa magia vai Ferrar a gente E fica meio complicado Sabe Aí o que que acontece É O próprio orc Lá Cara Essa magia Tá matando Nosso povo Matou Outro mundo O Gul'dan Tem que parar Com essa porra Da beleza Porque isso daí É do mal E vai dar B.O. Entendeu Então Ele tenta se rebelar Contra o Gul'dan Luta contra o mago Lá O mago dá um cacete Nele E acaba matando ele E esse amigo aqui dele Eu achei muito cuzão Né Ele simplesmente Não luta Certo O Gul'dan Usa as magias Lá E Porra Tipo Meio que Meio que foi falcatrua Foi Aí ele já dá um hit kill E mais 3 orcs Que tentam se rebelar E ele fala Galera Alguém tem alguma coisa contra Vem no x1 aqui Que eu vou resolver a parada Entendeu Aí Eu falei Caralho Tipo Os caras não vão fazer nada Mas isso é uma coisa humana Os orcs Eles vivem Como falou O meu amigo Piero Do Arena Nerd Ele falou Cara Os orcs Eles vivem Numa tradição De cachorro Ou de lobos Né Onde o mais forte Predomina Então não tem Que achar Que os orcs Vão ser essa coisa humana Que não vai ser Entendeu Então É melhor vocês Aceitarem isso E foda-se Pronto Acabou Tá Aí o que que acontece O Se desembarcar Desenrola ali Daí acontece guerra O 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 tudo essa caralhada, né, de problema, e ele que passou, ensinou a vileza pra porra do Gul'dan, entendeu? E o Gul'dan, ele tá possuído pelo demônio também, depois que eu fui olhar a história aqui do, 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 de Warcraft, né, você acaba descobrindo que o Gul'dan simplesmente tá possuído pelo Sargeras, que é o mesmo que possui o Medivh, usando a vileza, entendeu? Então, tem um contexto ali, o demônio possuiu o mago humano, e o mago humano foi pro mundo dos orques, foi lá, se apaixonou por uma orque que gerou, é uma orque mestiça e tudo mais, e acabou dando esses problemas aí no próprio mundo, então tava meio que, supostamente, predestinado, se é que a gente pode dizer assim, mas, acabou acontecendo aí, esse problema. Durante a guerra, o rei dos humanos acaba morrendo, porque ele falou, cara, se nos orques, a tradição dos orques é respeitar aquele que mata o líder dos seus inimigos, então, você me mate, certo? E falou pra mestiça ali, ó, mata eu aqui, e deixa ele ver, e daí eles vão seguir a tradição, etc. E é o que acontece, mesmo indo contra os princípios, o Gul'dan simplesmente, é, tocou o foda-se assim, e falou, cara, não, eu quero matar esse cara aí, e daí já era, entendeu? Porque quem vai salvar ele é o Dorotan, o Dorotar, o humano lá, o comandante, ele vai lá no grifo, né? Isso é uma cena muito foda, tá ligado? É bem nessa cena aqui que ele tá descendo, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, que eu passei o olho aqui agora há pouco. Ele tá descendo e ele vai lá e pega o corpo do rei, né? E simplesmente fica uma questão assim, cara, ele venceu um orque, foi leal, foi justo a batalha que ele teve ali, ele deu uma esquiva muito foda, cara, certo? Sério, eu achei, assim, uma parada muito legal, assim, porque ele dá uma, ele passa por baixo e corta o orque, assim, corta o orque no saco, sabe? Tipo, então ficou uma coisa, é, bem, bem legalzinha, assim, também. Aí ele cata o corpo e sai fora, assim, e não tem muito o que os orques, né, chiarem, etc, etc, e etc. Tá, então, é, resumiu nisso, e daí depois que o rei morreu, é, os humanos criam a parte da aliança lá. Bom, o que que eu entendi nesse filme, assim, olhando o filme e deixando um pouco a história de lado? É que os humanos, eles pediram ajuda pros elfos e pros anões, só que os anões, os elfos, e tinha outro humano ali na sociedade, que eles simplesmente não curtiu, é, eles falaram, ah, a gente não vai ajudar, é uma guerra de vento bravo, e a gente não vai ajudar, e o vento bravo sempre ajudou eles nas guerras deles, provavelmente contra os taurém, contra os trolls, contra o outro, os undead também ali, né, tipo, porque eu pensei assim, cara, por que que os humanos iriam ajudar os tauréns ou os outros, e como que foi essa ajuda? Porque, geralmente, se pensei, ah, os anões, eles sempre odiaram os elfos, né, então, não faria sentido o vento bravo ajudar os anões contra os elfos e ajudar os elfos contra os anões, sabe, ficaria meio, é, estranho ou complicado nessa, nessa situação. Aí, eu fiquei pensando nisso no filme, sabe, que eu posto crítica, falei, cara, por que que eles não ajudaram? Não mostrou as outras raças e tudo mais, então, ok, no final do filme eles vão ajudar, e começa aí a guerra, a aliança é criada, ele grita lá, pela aliança, todo mundo, o povo lá, que tá lá atrás, bem lá atrás mesmo, assim, tá lá, Ving, Dorotan, Ving, ou Dorotá, sei lá, os nomes são muito parecidos, sabe, Ving, o nosso rei, etc, etc, e eles ali fecham, e vai começar o quebra-pau pro próximo filme ou não, depende da bilheteria. As guarnições, que teve muita gente ali, que reclamou que eram poucos, etc, pessoal, lembra que é um jogo, é, o pessoal tava fazendo as missões ali, as quests, vai sempre um NPC ou outro, então não tem muito o que fazer, é, com relação a isso, certo, não tem mesmo, entende, vocês tem que compreender que não tem, é, o que, o que ratear, o pessoal criticar, ó, eles estavam pouca pessoa, porque no entanto do final lá, realmente, aparece aquelas campanhas, onde tinha muitos orcs e muitos humanos, só que a fotografia deles iniciando a batalha ali, eu achei, falei, cara, só tem isso de humano, aí de repente mostra a batalha de cima, assim, nossa, tinha humano contra orc pra caramba, assim, nossa, ficou muito legal a batalha, assim, o conflito, e lembrou muito o jogo, cara, então, não rateei, o jogo Warcraft não é World of Warcraft, é Warcraft, entendeu, entendam isso, sabe, eu gostei da batalha, ficou muito legal, é, os orcs matando os humanos, quando tinha a parte dos riflemen, que era ali com a pistola, era um pistolman, né, não era necessariamente um rifle, é, eu virei, falei, caralho, mano, olha os riflemen e tal, putz, muito fiel, assim, matando os orcs, etc, etc, e, claro, tinha a barrinha de vida, por isso que precisava de mais duas, três espadadas, é, eu achei muito legal, as construções também ficou bem fiel ao jogo, e, gente, é um filme do jogo, então, você, é, pra quem não entendeu a história, e que nem eu no começo, e achei esses pontos, assim, esses fios soltos, sabe, que nem, é, ah, por que que o Gul'dan, ele se alimenta de vileza, a vileza se alimenta dele, porque o próprio Meredith, que é o mago humano, fala que você não tem como controlar, então, eu pensei assim, cara, o Gul'dan, ele vai morrer, ele precisa de energia, e a vileza, etc, mas não, é, foi um demônio que possuiu ambos, jogou a vileza, e a vileza é, tipo, como se fosse um vírus, vai transformar, é, tanto um quanto o outro, ali, já tem, meio que, supostamente, transformado, e fudeu, entendeu, tipo, já era, sabe, todo mundo vai virar escravo, depois, você vai ler a história lá, por que que ele tá fazendo isso, aqui no site, aqui, você acaba, é, descobrindo, que realmente, o cara é o, o Gul'dan é o personagem principal aqui, né, e ele é o traidor dos orcs, ele simplesmente queria escravizar todos os orcs, deixando esses orcs verdes, ele amaldiçoa, é, o filho do Gul'dan, né, e, por isso que ele fica verde, galera, ou seja, o orc, de verdade, ele é marronzinho, mas ele tá verde, porque ele foi amaldiçoado lá pelo Gul'dan, sabe, então, complica, tá, aí, eles querem viver em paz, a, a mestiça mata o rei, etc, e você pensa, ah, agora vai existir paz, mas lendo, é, aqui, até o, até o episódio aqui, o, o, o Warcraft Ring of Shows, se eu não me engano, é, parece que, é, ou, o The Frozen Throne, parece que os orcs e humanos, e seus, e seus aliados, contra a Legião Ardente, é, eles resolvem se unir, dá um tempo pra essa batalha, mas depois, eles vão voltar a lutar, porque no começo do filme Dublado, eu assisti Dublado, gente, desculpa aí, eles falam que, ah, orcs e humanos já viveram em paz, nesse mundo, daí eu pensei, cara, Dublado, realmente, não dá pra, pra levar muito em consideração, mas como que orcs e humanos já viveram em paz, sendo que os humanos, é, o mundo dos humanos, os orcs vieram, simplesmente, é, pra invadir, aquele mundo ali, certo, mas eu gostei bastante do filme, sim, eu achei a trilha sonora legal, é, eu achei, a parte da, dramática dos orcs, como o Warcraft é muito baseado mais em orcs, puxa mesmo, assim, é, podem falar que não puxa, etc, mas eu achei, na minha opinião, é, que realmente puxou mais pro lado dos orcs, então, você sente mais o drama na, nos orcs, é, o que acontece, o cara do mal, lá, o vilão, o evil, etc, do que realmente na parte, é, dos humanos, aonde o vilão já morre, etc, eles dão um jeito ali, e fazem um 2x1, e acabam com o vilão, de uma maneira ali, ou porque os humanos são realmente muito mais fortes, do que os próprios orcs, e tem aquela questão de, de crença, de, que não pode matar mais forte, porque, cara, era só tudo, os orcs se unirem, e dão um cacete no guldão ali, que ia ter que gastar magia, etc, mas não, eles tem um respeito que é, é o x1, vamos pro x1 aí, chega, soco na cara, soco no estômago, usa magia que não podia, ele trapaceou, o guldão realmente trapaceia, e nenhum orc tem peito, pra enfrentar ele lá, e ele fala, ah, foda-se se eu trapaceei, eu sou um orc, e acabou, só que no final do filme, a mestiça consegue ser aceita como uma orc, e o guldão simplesmente fala, ela fala assim, ó, você tá indo contra a nossa tradição, se você matar ele agora, ninguém mais vai te seguir, você pretende realmente matar ele aqui, e quebrar a tradição, então o guldão dá um passo pra trás, assim mesmo, fazendo os pactos com o demônio, e sendo evil mesmo, é meio complicado, sabe, e eu já vou deixando aí, spoiler com o guldão, realmente vive até a 16ª temporada, ou 16ª episódio, e não sei o que, e o cara é chato pra cacete, e ele é o único que vai ficar aí pelas eras e não vai morrer, todos os humanos com o passar do tempo, e os orcs ali, eles vão, eles morrem, os líderes, etc, morrem em batalha, e por aí vai, então tome spoiler aí na sua cara, referente ao filme e a história, eu achei bem concisa, amarrou, mas faltou alguns detalhes, assim, que nem eu expliquei pra vocês, tá, disso e daquilo, como que ele originou, mas eles provavelmente não vão mostrar o mago indo lá, gostando da orc, não sei o que, provavelmente a orc mestiça vai morrer, consequentemente, os orcs vão viver em batalha frenética, a aliança vai, né, eles vão se unir com mais outras raças, e outras raças que não gostam da aliança também vão se unir a favor dos orcs, etc, tem isso, então, o filme, eu achei, eu gostei, eu achei bem bacana, assim, eu achei que merece aí uma nota 9,5, só ficou por questão dessas pontas, assim, os humanos ficaram um pouco sem expressão, né, a questão, tem algumas falas ali, mas, sabe, eu achei muito whatever, os magos, eles summonam magia, eu achei muito massa também, tipo, eles invocam, eles tem um tempo de convocação, gastam mana, porque eles ficam um pouquinho meio fraco, assim, a história dos magos eu achei bem legal, achei bem bacana, mas os humanos, eles são ali só, digamos, os peão, assim, então é o jogo, então eu não levei muito, tipo, a história, etc, etc, eu fiquei mais olhando com a visão gamer, eu fui assistir mais com essa visão, não sei se eu posso dizer assim, uma visão mais limpa, tá, eu gostei bastante nesse aspecto, sabe, eu achei isso bem interessante, assim, então, acho que não é uma questão de vocês simplesmente falarem assim, ah, tá uma porcaria, tá horrível, eu particularmente gostei, eu achei só que, eu tive que ler depois um pouco de história pra tentar entender o que que era a beleza, o que que ela consumia, porque eu comecei a criar uma teoria muito maluca, e o Gul'dan poderia dominar todo mundo, já que ele, você via ele se alimentando sempre de algum ser vivo ali, pra manter a beleza no corpo dele, e por que que ele matava e controlava também quem tinha a beleza, e se o mago lá quiser matar mesmo, ele tem que aprender a destruir a beleza, e provavelmente ele mataria o Gul'dan, como aquele, o Meredith, o mago fodão lá, o guardião, o primeiro guardião ali que mostrou no filme, ele fez um feitiço que matou todo mundo que tinha a beleza no corpo, etc, que era a magia, né, do demônio lá, que vai ter também, do próprio, do próprio demônio, ah, cadê o nome dele aqui, cara, do Sargeras, e depois, futuramente, ele ia, pelo que eu entendi, ele tava se, o Sargeras ali, o mago, o Meredith, ele tava se transformando em outro demônio, que seria o Archimonde, sabe, que tem aqueles, é, negócios, assim, na, na, no queixo, assim, eu que joguei o jogo no Games of, no, 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 o The Frozen Throne, ele simplesmente aparece lá, numa das campanhas, você acaba matando ele, árvore da vida, mimimi, etc, 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 é, gostei, é, tem esses pequenos pontos, assim, esses pulos, assim, é, a parte dos humanos, assim, realmente, é um pouco mais fraco, mas, na minha opinião, eu digo que, realmente, puxa, é, pro lado dos Orcs, tanto no próprio jogo, quanto no filme, mas, no filme, não, não puxa a charginha pra nenhum lado, mas, na minha opinião, como ficou um pouco mais expressiva, a parte, é, do CGI, que todo mundo pensou, ah, vai ser uma bosta, vai ser um monte de Hulk flácido, etc, eu achei que ficou bem legal, cara, eu acho que vale a pena, vocês irem no cinema, valeu, é, cada centavo da pipoca, que eu acabei pagando, então, gostaria de deixar aí, minha opinião sincera, certo, não vou dar 10, assim, vou dar 9,5, por essa questão, de que eu tive que ver a história depois, pra poder entender, você consegue entender lá, falar, ah, o cara é do mal, o cara mata, mas, faltou algumas coisas, tipo, o que a gente sentia, é, mais humanas, que eu gostaria muito que tivesse, é, tido no filme, e eu achei falta, porque, que nem, eu sou humano, pela aliança, e daí já era, sabe, então, é isso, obrigado, se você gostou do vídeo aí, é, façam reviews, é, mais positivas, pra gente ter mais filme do próprio, é, do próprio Warcraft, é, a Blizzard, o pessoal tá de parabéns, a trilha sonora, os efeitos especiais, as batalhas, que eu achei que eu ia, é, não consegui ver direito no trailer, que elas estavam muito rápidas, dá pra entender, é, várias cenas que tem no trailer, foram bem enganosas, assim, você pensa que o, que o humano pega o, o grifo lá, ou o hipogrifo, se chamem como vocês quiserem, é, vai atacar, ou, ou, vai participar da guerra, mas não, ele tá indo salvar o corpo do rei, sabe, tipo, então ficou muito foda, assim, é, questão de tropa, assim, é justificável, eles estavam sem exército, eles estavam pedindo exército, pra aliança, aliança não quis ajudar os humanos, eu achei isso meio, pilantragem, por parte dos elfos e dos anões ali, eles tocaram meio que o foro, se o rei precisou morrer, como o herói, é, a cena de saída, que também, que fala, ah, cara, eles estavam saídas, cara, era um monte de level alto, que ia bater nos orcs lá, entendeu, então, é meio que essa justificável, assim, os x1 que teve, as batalhas, em questão de gamer, assim, sabe, tipo, é jogo, galera, então, vocês queriam filme, filme mesmo, sei lá, vai assistir, não sei, outra coisa, entendeu, mas eu gostei, eu achei bem bacana, assim, e, sei lá, se você tá criticando sem fundamento, sem ter assistido o filme, ou assistiu o filme e não gostou, cara, aí, paciência, entendeu, porque por um filme, assim, por uma história de entretenimento, eu achei muito legal, achei super 10, é, pra comparar com o jogo também, eu, aí, dou a minha nota, 9,5, porque ficou, essas coisas, eu não, não, eu fui porque eu gosto do mundo medieval, eu não entendo da história, é, do, do Warcraft, ali, o comecinho, eu comecei a jogar no Warcraft 3, e pro, se chegar o dia no Warcraft 3, vamos ver, ali, os mortos-vivos, um dead, como que eles vão fazer, etc, 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 então, o filme, eu consegui, é, me vender, me vendeu bem, tá, e, a, parte dos humanos, é, essa pequena, essa, os atores, ali, ficou um pouco inexpressivo, sim, mas, todo mundo é horda e orc, não sei o que, então, cara, é, você não tem nem como fazer, é, heróis, não tem nem como consentir com, é, os heróis, do, dos humanos, ou dos orcs, porque todos morrem, entendeu, então, é, não tem como você se apegar, e nenhum vai pra outro filme, etc, etc, mas, todo mundo vai acabar odiando o Gul'dan, é, e o Gul'dan, depois, é preso, etc, 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 então, se você gostou do vídeo, daí, viu, desculpa aí, se ficou muito grande, eu tentei fazer o mínimo possível, mas, eu tinha que falar, 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 e falar, cara, eu gostei, dê um joinha, dê um like no vídeo, isso ajuda a divulgação, compartilhem, porque tem muita crítica aí, que tá, desmerecendo, à toa, o filme, estão querendo comparar com o Senhor dos Anéis, estão querendo comparar com outras mídias, e, não é assim que funciona o Warcraft, cara, então, vamos ver aí, se depender do 1 milhão e meio de jogadores, ou 1 bilhão e meio de jogadores, do World of Warcraft, que assiste o filme, cara, vão aí, e, deem opinião de vocês, sincera, se você falar que não gostou mesmo, que nem eu tô explicando aqui, que, algumas peculiaridades, eu acabei não gostando, e falei, cara, o mago podia ter matado todo mundo que tava usando, igual, ele matou, aquele, aquele, como é que é o nome, aquele, aquela pequena tropa lá, né, usando a vileza, ele podia ter invocado ali um poder, acabava com a vileza, explodia tudo, só que a vileza tava nele mesmo, então, fica meio, é, complicado isso, o mago deles lá, é, tarem, é, fazendo. Então, é isso, se você gostou do vídeo, se você quer ver uma pós-review desse vídeo, cara, eu tenho algumas outras coisas que eu achei também, pra questão de jogo, é, curtam, compartilhem, peçam aqui nos comentários, é, porque eu achei bem legal, a parte, tipo, ah, eles precisam do mago, pra fazer, é, o rush ali nos orcs, sabe, tipo, as campanhas, mini-quests, ele tem umas cenas, assim, que, você vai pra, pra cabeça, pra parte do jogo, cara, e eu achei muito 10, isso, eles colocarem o MMORPG, ou, o próprio role in playing game, no, no sentido de, das bases, das campanhas ali, que é a visão de cima do mapa, do Warcraft mesmo, eu achei bem legal, assim, então, eu achei isso, muito show de bola, certo? Obrigado, um ótimo semana, um ótimo mês, se você estiver vendo esse vídeo futuramente aí, e já saiu outro Warcraft, cara, compensa, e aí?